Quarta-feira, as lojas do Centro Comercial de Aracaju e os bancos vão abrir a partir do meio-dia. De acordo com a Federação Nacional dos Bancos, as contas de água, energia, telefone e carnês que tiveram vencimento nos dias 4 ou 5 poderão ser pagas amanhã sem acréscimo. Os mercados Tales Ferraz e Antônio Franco estarão fechados para serviços de reparo e manutenção preventiva da rede elétrica, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira. Já o Mercado Central, Maria Virgínia Leite, vai abrir a partir das 6 horas da manhã. As lojas dos shoppings de Aracaju e Socorro estarão abertas a partir do meio-dia.